Tá difícil mesmo. Uma pesquisa inédita mostra que o uso do ouro pode aumentar os efeitos de um remédio para tratar o câncer de cabeça e pescoço. A doença atinge cerca de 20 mil brasileiros. Rodinei foi diagnosticado com tumores no pescoço, crânio e braço em 2013. Fez cinco cirurgias, quimioterapia e radioterapia. E teve muitos efeitos colaterais. Muito enjoo, sonzeira, fraqueza. E se eu ficasse uma semana internado no hospital, eu ficava uma semana sem comer. Um novo medicamento pode dar esperanças a pacientes como Rodinei. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais descobriram que o ouro, associado a um remédio que já é usado no tratamento do câncer de pescoço e cabeça, combate a doença com mais eficácia e menos efeitos colaterais. A bolinha de ouro acha a célula com tumor e faz o reconhecimento. Ela é envolvida pela célula tumoral. Lá dentro, o remédio vai estimular a célula cancerígena a morrer. Ele vai causar uma confusão dentro da célula que ela simplesmente vai parar de proliferar. E aí, com isso, ela vai morrer. Este oncologista explica que o câncer de cabeça e pescoço é grave e geralmente o paciente já chega com a doença em estado avançado. A gente já pega um paciente com um certo grau de desnutrição, são mais frágeis, então o tratamento costuma ser muito difícil de ser realizado. Tudo indica que o novo medicamento vai acabar ou diminuir bastante os efeitos colaterais. Apesar de ser ouro, a droga será de baixo custo porque a quantidade é extremamente pequena. São nanopartículas. É como se dividisse um metro de ouro em um bilhão de pedaços. O estudo está em fase de testes em camundongos. Se os testes com animais derem certo, a gente acredita que em cinco anos consiga-se fazer isso numa larga escala.